Oi, tudo bem com vocês? Vamos para mais um unboxing da caixa do Mãe Doutora, viu? Se quiser conferir as novidades que vem por aí, é só assistir o vídeo. Um beijo no coração de todos e vem comigo. Então vamos lá para a caixa. Olha, essa aqui é a nota. Vamos conferir o que tem dentro da caixinha, né? Olha, gente, eu pedi bastante coisa agora nesse pedido, porque além de ter pedido de crente, teve pedido também que eu pedia mais no imploro, ok? Então, olha, eu pedi esse creme que estava na promoção, pedi não, o crente que pediu, né? Na promoção da revista, tá vendo? A nutrição intensa de nosso pepão em Careté. Deixa eu ver quantos... É, 200ml, ó. Tá vendo? Veio esse fator fotoequilíbrio facial, ó, protetor facial. 260. Veio esse... Essa colônia Mamãe Bebê da Perfum. Vou pedir também esse shampoo e condicionador, ó, de liso solto. Shampoo e condicionador. É... Vou pedir também, ó, creme para pentear da... Da linha Sol Hidratação. Protetora para cabelos secos ou ressecados. De dois, tá vendo? Veio um hidratante em spray para o corpo. Deixa eu... O codão... É um hidratante corporal em spray. Ele é novidade na... Na Avon. Eu não tenho muito tempo que tá aí no mercado. Ele é bem levezinho, ó. Você agita ele, passa na pele e já rapidamente é absorvido, né? Rapidamente a pele absorve todo o produto. Vou pedir também esse perfume urbano, ó. Vamos ver quantos ml's. 100 ml's. Pedir também, gente, esse produto aqui, ó. Que é de algodão. É... Algodão envolvente. Não sei se vai focar pra vocês, mas... É... Algodão envolvente, ó. Spray para o corpo. E ambiente perfumado. Tá vendo? Eu achei muito interessante a proposta. Porque além de você passar no corpo, você pode espirrar no ambiente. Fica bem interessante. O cheirinho é... Como vocês conhecem, de algodão é muito bom, né? Vou pedir, ó. 3, 6, 9, 10 desses, ó. Esse aqui também faz parte, tá vendo? Ó, todos esses aqui. Ok? Ó, vou abrir pra vocês, pra vocês verem como que é. Aqui é aquele spray, ó. Normalmente a gente passa depois do banho. Esse aqui também tem a novidade de espirrar no ambiente. Então o ambiente fica cheiroso você também. Tá vendo? É de 200 ml. Legal. Vou pedir 10 desses. E também esse sabonete de noz pecan, aqui, ó. 5 unidades de 90 cremas cada um. Vou pedir 2, 3, 4, 5 desses. Tá vendo, ó. Tem um que eu coloquei ali. E mais 4 aqui. Ó, veio também... Esse creme aqui, ó. É o condicionador pra cabelos modelados para recacheados. Tá vendo? O condicionador pra cabelos modelados para recacheados da linha Soul. Pedir também o desodorante Kayak Aventura. O desodorante Kayak Aventura. 100 ml. Pedir também esse amor 5, ó. Desodorante também. Oral 100 ml. O amor 5. Também pedido de cliente, esse batom da linha 1, ó. 8 ml. Batom líquido mate. Batom líquido mate. Batom líquido mate. A cor certinha, não sei se vocês tem curiosidade. Muito linda a embalagem. E o produto com certeza deve ser muito bom. Vou pedir essas duas colônias aqui da linha Humor, ó. Esse aqui é o humor próprio. Pesquisa de opinião, revela. Cada um tem a sua. Tá vendo? Vou pedir também esse aqui, ó. A vida deveria ser. Antes de virar. 8 ml. Batom líquido mate. 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 Baturação. E extremo com fofo. Mas eu vou abrir pra vocês. Só pra ver, né? A cor certinha. Não sei se vocês tem curiosidade. Tá vendo? A gente já vê. A abalagem da linha Humor. Muito linda a embalagem, o produto com certeza deve ser muito bom. Vou pedir essas duas colônias aqui da linha humor, esse aqui é o humor próprio, pesquisa de opinião revela, cada um tem a sua, vou pedir também esse aqui, a vida deveria ser antes de virar o humor da minha vida, de natura, tem 75ml cada um desses aqui, pedido de cliente também, pedi também gente, esse elaborante antitranspirante, o 1475ml, eu pedi 4, 1, 2, 3, 4, pedi também esse caiaque extremo, 100ml, edição especial, natura, vou pedir também os sabonetes da Tchurminha, natura nature, 4 sabonetes, eu vou abrir aqui só para vocês verem como que aqui é dente, como eles vêm, eles vêm com carinha de bichinho gente, esse aqui é um elefante, ai que fofura, o menino adora, a gente sempre se diverte com esses sabonetinhos, esse aqui é pedido de cliente, mas eu estou ouvindo para vocês, só para vocês verem, mas não está danificando o seu adulto, nada, esse aqui é o tubarão, na equipe do fim das crianças,